Música Sou do bairro Jardim Serrano, a rua Santa Antônia de Pado, 241. Estou reclamando do nosso bairro com pouca iluminação, com as árvores que estão caindo nos fins de energia do telefone. Como eu estudo à noite, para mim é muito complicado vir à noite. Esse bairro já teve queijo de assédio sexual no meio da rua, porque é uma rua que não é iluminada. Iluminação precária, os buracos na rua, caminhões que vêm quebrando as bocas dos bueiros, altos problemas que a gente tem aqui no nosso bairro. A Prefeitura de Nova Lima informou que está em andamento o processo licitatório para a contratação da empresa que prestará os serviços de manutenção de iluminação pública no município. Sobre os buracos na via, a Prefeitura enviará equipes ao local para avaliação e programação dos serviços. Com relação ao corte poda de árvores, que representam risco em área pública, o serviço pode ser solicitado pelo telefone 3541-6811. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto